Ex-morto salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte seu poder, pode agora toda vida conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte seu poder, pode agora toda vida conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. 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 Amém.